Fala meus amigos! Sejam vocês bem-vindos, todos os amigos dos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e é o canal Chamada Despertar. Paz e luz a todos vocês, sejam vocês todos bem-vindos de todo o Brasil e de todo o mundo. Quero agradecer as pessoas que nos ajudam, mandam sempre contribuições, estão apoiando o trabalho sempre. Bom pessoal, estou entrando numa transmissão ao vivo aqui agora, diretamente do Facebook, porque estou no meu horário de almoço, eu tenho uma hora e meia de almoço, então chego em casa, já tiro a roupa uniforme porque está um calor do cão em Ubernândia, Ubernândia quente, abafado, parecendo uma panela de pressão. Mas aproveitando enquanto a gororoba não está pronta ali, a gente vai debatendo um pouquinho. Poxa, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aí na série Humanos Cósmicos, né? Sim, a série mais forte, mais poderosa de todo o trabalho que eu fiz até hoje. Para vocês terem uma ideia, minha casa está espiritualmente sitiada. Nunca aconteceram tantas coisas assustadoras quanto tem acontecido agora. Até o meu cachorro está surtando, né? O cachorro está pirando. Ontem, pegando o cachorro no quintal, tremendo, babando, urinando de medo de algo que estava no quintal. Todos os dias, pessoas e seres de formas bizarras, andando, transitando nos corredores, transitando no quintal, transitando dentro de casa, coisas voando, caindo do chão do nada, coisas quebrando, e nós aqui na meditação mais bruta possível. Ontem, eu pensei que o meu cachorro, durante a gravação, pensei que o meu cachorro ia morrer. De tanto medo, pavor e pânico que ele se encontrava. Aqui em casa, as coisas estão voando, você conversa, pessoas andando, passos, ameaças, socos na janela, pontapé na porta, porque a nossa porta é aquela porta da cozinha, de veneziana, aquelas portas que fazem aquela ondulação grossa. Pancadas, à noite, temos ali os equipamentos, ali onde os meninos gostam de fazer um exercício, caindo no meio da noite, barras, os aparelhos caindo do nada, barras caindo no chão. Então, tá o caos, tá o caos, e a gente estamos com muita meditação, com muito trabalho meditativo. O Michael nunca viu tantos seres e espíritos na vida dele, igual tem visto agora. Espiritualmente, minha casa está sitiada. Haviam me solicitado nem pra me trabalhar, pra falar a verdade, tinham me pedido para que eu, enquanto eu fizesse essa série, não trabalhasse, porque eu estou fazendo trabalho de freelance. Né, como, tipo, a gente fala corrier, né, entregador. E haviam me solicitado pra não fazer mais, como é que faz? Tem que sustentar a casa, tem que trabalhar. Mas haviam me solicitado pra não me arriscar durante essa série, que vai ser emendada junto delas, as linhas temporais. É a série mais forte, mais poderosa. Eu decidi fazer humanos cósmicos, vocês vão entender durante a série ainda, porque eu tive contato com a minha mãe, do outro lado, e eu percebi que, na realidade, todos os trabalhos existentes que eu já vi, todo mundo tá na merda já. Todo mundo tá na merda. Os alienígenas não tem, não tem como vencer a queda de braço com eles. Não tem como. Você pode questionar Matrix, chamar, não, entendam, toda, toda a humanidade, todo o planeta Terra, está nas mãos deles. Não tem escapatória, não tem jeito de fugir das mãos deles. Foi por isso que eu decidi, não sei quem me acompanha aí, viu que alguns vídeos atrás eu disse pra vocês que eu precisava fazer alguma coisa. Que eu havia estado junto da minha mãe, lá naquela mega cidade Fortaleza Astral, e eu percebi que até os chamados a despertar e o Marcelo Marinhos, Consciência Cósmica, estava sendo um trabalho inútil. Inútil. Que nem esses trabalhos conseguiriam tirar ninguém. Os extraterrestres. Não perdem, não vêm pra perder. Então eu vi que até o trabalho que eu estava fazendo era inútil. Haverá um movimento cósmico muito em breve. Ainda existem especulações no plano astral. Algo muito forte. E talvez, 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 seja o fim. Ou o princípio do fim. O pessoal já está todo na vibração, né? Os religiosos já estão esperando o fim aí, desde que Jesus veio, né? Todo mundo está esperando o fim. E realmente o fim parece estar chegando. Haverá um movimento cósmico muito forte. E talvez seja o fim. Se não, é o pontapé, o primeiro passo pro fim. O fim dessa dimensão. O fim dessa realidade. O fim de como todo mundo conhece isso daqui. Realmente, eles estão, sim. Para abandonar tudo isso daqui. Eu estava fazendo o trabalho nos chamados a despertar. E eu percebi que os chamados a despertar. E o Marcelo Marinho, de consciência cósmica. Não iria conseguir ajudar as pessoas da forma que elas precisam. E eu resolvi dar um passo muito grande. E eu vou dizer pra vocês, é o começo. Quando o Axel disse que no final estaria eu e Fabiana sozinhos, comecei a lembrar das palavras do reptiliano Axel. Porque eu digo pra vocês. Uma coisa que eu falo. Só depende de vocês. Saí daqui. Por isso eu tive que abrir o jogo e expor. Eu fiquei um tanto quanto abismado quando estive das outras vezes. Depois, conversando francamente com a minha mãe. E eu percebi lá. Que ninguém, 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 ninguém sai dessa terra. Só pra mim. A nova terra. Eu fiquei meio que desorientado. E eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Pelo menos pra alguém que queira acreditar. Porque quem quiser acreditar, há problemas. Eu simplesmente disse, eu tenho que fazer. Já que estamos chegando na reta final, realmente. Se não for nesse evento cósmico. Esse evento cósmico, prestem atenção. Não vai ser visível aos olhos da terceira dimensão. Nossos céus são configurados. Nossos céus são falsos. Nosso espaço, ele é, de uma certa forma, falsa. O céu está configurado. Então, não tem sinal nenhum na terceira dimensão sendo visualizado. Mas o cosmos está em movimento. E haverá um grande evento cósmico. Que se não for o fim, é o começo do fim. Porque lembram quando eu fiz um vídeo pra vocês e eu disse que quando acabasse tudo, Muitas pessoas nem conseguiriam perceber que isso aqui acabou. Muitas acordariam e estariam em casa, nos seus lares cósmicos. E outras já estariam em mim. A nova terra. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Tudo que eu falo pra vocês, que eu fiz até hoje. Tudo está interligado. Foi onde eu decidi abrir o jogo. E revelar pra vocês algo mais íntimo meu, que eu não teria obrigação de fazê-lo. Aliás, eu estou até arriscando a minha família. Arriscando meus filhos. Arriscando minha casa. Até meu cachorro está sofrendo. Então, o que que acontece? Existe algo muito grandioso pra acontecer. E que se não for... Sabe essas pessoas que estão questionando a matrix, a realidade? Quando elas menos perceberem, já estarão na nova terra. E muitos poucos. Quase ninguém estarão nos seus lares cósmicos. Foi por isso que eu fiquei desnorteado. Eu estava fazendo a série Linhas Temporais. Comecei a dar um tempo. Comecei a fazer relatos. Vocês perceberam que eu não estava conseguindo focar em Linhas Temporais. Comecei a me apoiar nos relatos. Para fazer o que? Para fazer energia no carnal. Porque eu estava realmente decidindo. Estava refletindo o que que eu poderia fazer. O que que eu poderia fazer. Foi onde eu decidi. Praticamente quase que pôr tudo a perder. Porque o humano, ele é muito sentido. Ai, você mentiu para nós. Você não falou a verdade. Eu sempre falei a verdade para vocês. Eu sempre falei a verdade para vocês. Só que eu sempre coloquei em enigmas. Eu sempre deixei pistas nos vídeos para vocês. Só que vocês parecem androides. Não pensam. Não meditam. Não refletem. Vocês não fazem reflexões. É por isso que eu sempre abordei. Pare, pense, reflite e analise. Porque as pessoas parecem ovelhas que precisam de um pastor. E quando o pastor diz amém. Elas dizem amém, pastor. Se o pastor diz. Pula do penhasco. Todos pulam. Não pensam. Não questionam. Eu sempre disse a verdade. Porém. Eu disse para aqueles que ouviam. Com a vibração do espírito. Da alma. Tanto que eu tenho imensos relatos. Muitos relatos de pessoas. Me dizendo. Cara, tu não é normal. Tu não é deste mundo. Você não está. Você esconde detalhes. Você omite detalhes. E a gente gostaria de saber. Para vocês terem uma ideia. Olha só. Eu recebi. Um imenso de um e-mail. De uma pessoa. Que trabalha. Há muitos anos. Em um hospital. Não vou falar hospital. Na patologia. Né? Patologistas. E recebi um outro e-mail. De um dono de uma funerária. Que assistiu o vídeo ontem. Disse. Cara. Tu me desvendou algo. Eu trabalho. Sou patologista. A gente mexe com. Né? E cadáveres. Cara. Já aconteceram coisas. Que a gente ficava boca aberta. Achava que era espírito maligno. Alguma força. Essa energia maligna. Que estava tomando. Ou estava em posse. Desses cadáveres. Nós já vimos. Cadáveres. Que ficam na geladeira. Depois de. Tipo dias. Né? Cadáveres de indigentes. Crescerem presas. Igual vampiro. Nós já vimos. Olhos. Que essas fendas. Que a gente achava. Que era demônio. Nós já vimos. Cadáveres. Transmultar. Ao longo dos anos. Do trabalho. Do trabalho deles. Recebiam um e-mail. De um dono. De uma funerária. Eles. O patologista. Me pediu. Para. Pela madrugada. Né? Não. Divulgar. Nome. Porque o pessoal tem mania. De. Nem precisa. Né? Me manda. Identidade. CPF. Endereço. Telefone. Celular. Se é médico. Me mandam. O conselho regional de medicina. Se mexe. Com. Eles mandam. Eles querem. Tipo. Cara. Eu estou falando para você. A veracidade. Igual um dono. Né? Essa pessoa. Trabalha. No estado. De São Paulo. Recebida. Aqui de Minas. Um dono. De uma funerária. Que diz. Cara. As vezes a gente tem que quebrar o rosto. A gente tem que disfarçar o cadáver. Porque eles mudam de forma. O que você passou. A gente. Eu estou abismado. Agora tudo faz sentido. Como isso aqui é uma grande manipulação. É igual a Fabiana falou também. Fabiana tem uma tia que trabalhou. Ela aposentou né Fabiana? A tia dela aposentou na medicina. Aqui no hospital. Aqui de Uberlândia. Né? E o que que acontece? Ah. Combalhou. O pessoal está falando aqui ó. Meu compadre também faz autópsia. Ele também relata fatos surpreendentes. Obrigado Zé Mesquita. Kelly Cristina. Trabalha no hospital. Eu vou te dizer. Tem umas coisas. Né? Então assim. Eu recebi. A sua tia trabalhou. Aposentou. Né? Na medicina. Ela trabalhou muito. E o engraçado é que a tia dela. Quando começa a contar os causos da medicina. A família acha que ela era doida né? É. Porque era tão surreal. É muito surreal. O que ela via no hospital. Não é? Muito. É coisas. É gente que morre né? Pessoas morrem. Crianças que nascem. Então é coisas tão surreal. Que igual eu falei pra você. Muitas vezes a família ignorava o que ela falava. Porque era uma coisa tão de doido. Que a família fala. Não deixa. Ela tá inventando. Tá mentindo pra aparecer. Deixa eu falar né? É. Pra vocês terem uma ideia. Eu vou fazer esses relatos. Deixa eu terminar a série. Eu vou fazer o relato do amigo. Né? Do patologista. E vou fazer o relato do dono da funerária. Os caras ficaram boquiabertos. Marcelo. Você me explicou algo. Que eu passei a vida inteira. Me questionando o que acontecia. E o que acontece? Eu tenho feito esse trabalho. Esse trabalho. Vai vir algumas mensagens. Depois da série. Eu vou terminar a série. Humanos Cósmicos. Vou já emendar na carreira. Finalizar as linhas temporais. E depois eu vou falar sobre alguns fenômenos. Vamos falar sobre o segundo sol. Vamos falar quando o segundo sol chegar. Não. Não é Nibiru. Os Nibirutas ficam loucos. Eles ficam todos apaixonados. Você fala Nibiru. Os Nibirutas sobem na parede. De tanto tesão. Não. Não vamos falar sobre Nibiru. Vocês lembram quando eu disse pra vocês. Que a lua sempre existiu. Até tem um relato de um índio aí. Um africano. Um credo mútua. Também que traz mais desinformação do que informação. Hoje eu vejo o quão David Icke atrapalha muito a mente das pessoas. David Icke trabalha pros reptilianos ingleses. Ele nada mais é, nada menos do que um deles. E o que acontece? Vejam bem. Eu disse pra vocês. Tinha um vídeo. Muitas pessoas me questionavam. Porque um dia, né? O credo mútua disse que os antigos africanos diziam que não existia a lua. E de noite para o dia ela apareceu nos céus. Eu disse. Ela sempre existiu. Eles mostraram-na. Ela apareceu no céu. Ela sempre existiu. Eu volto a afirmar. O espaço, o nosso céu, ele é criptografado. Ele é modificado. Para nós a terceira dimensão. A lua sempre existiu. Um dia ela se revelou. Ela se mostrou dentro deste mundo holográfico. Ah, mas a astronomia, você vai acreditar em ciência dos homens? Eu vou fazer um vídeo mais pra frente que eu vou quebrar a mente de todo mundo. Fabiana disse. Se você fizer isso, você vai enlouquecer as pessoas. Eu vou quebrar a mente dos pensadores. Vou quebrar mesmo. Vou quebrar o psicológico deles. Vou destruir, derreter o cérebro deles. Até já. Porque a Fabiana, ela sempre é a primeira a ouvir em primeira mão. E ela disse. Pô, tu vai quebrar a mente do povo. O povo vai enlouquecer. As pessoas não são preparadas para esse tipo de coisa, não. Você já está falando que você. Da sua origem, da sua vinda. Que isso é comum, tá? É comum. Não sou super-homem, não. Não sou nenhum escolhido galáctico. Algum ser especial, não. Isso é comum. É porque vocês são programados para acordar e pagar boletos, trabalhar, manter o sistema funcionando, adorando seres espirituais que mantêm vocês presos e vocês dizem amém e obrigado. Entenderam? Então, é comum bebês serem sequestrados, seres extraterrestres. Isso é comumzinho no espaço. Não tem nada de anormal ou especial. É que vocês não sabem. É que vocês não tinham conhecimento. Tanto que nos filmes, os desenhos, o cara mandou para mim, acho que é Changeman, uma coisa, sei lá. Operação Changeman, uma coisa lá. Ah, olha a sinopse. Tem umas crianças que foram raptadas da Terra, levadas para outro planeta, depois não sei o que lá. Olha a sinopse disso aqui, olha a sinopse do que lá. Eu falo, pô, eles mostram escancaradamente para todo mundo, os rápidos de crianças vindos de outro mundo. Só que não tem poderes, né? Aí, os superpoderes já é deles, né? O Superman já é o dragão vermelho. O Changeman lá trabalham para os dragões. Então, você vai vendo aí que eles vêm do espaço, mas aqueles que têm poderes, poderosos. Aí já vem o ego e a vaidade. Sendo que os extraterrestres que chegam, não sendo os eus maiores, os fragmentos que viram eus maiores, os permoldadores, não. Estão tão fudidos quanto os fragmentos de eus superiores. Então, vocês veem que não tem vantagem nenhuma você ser de outro mundo, vindo das estrelas. É a mesma bosta para todo mundo. Todo mundo está lascado. É Flashman. Flashman, né? Obrigado, Vinícius. Flashman. O cara mandou lá a sinopse. Eles sempre contam, sempre contaram o que acontece. É que o povo é disciplinado e ensinado a viver no quê? Viver sempre na ficção. Então, eu resolvi fazer essa série, né? Muitos... Eu vou dizer para vocês. Nunca curti tanto na minha vida. Lê o e-mail de relatos enquanto eu estou lendo nesse período de série. Assim, eu já recebi uma média de 80 relatos e eu li, ouvi áudios, recebi, pus áudios para a Fabiana ouvir. Olha esse áudio. Olha isso daqui. Vamos pôr, de 100%, 99% pessoas ficaram espantadas porque elas... Vibrou tão forte nelas que as pessoas ficaram muitas emocionadas. Tem sempre aquele 2% muito humano, muito viga de concreto, que nunca medita, né? Ah, você mentiu para nós, você não agiu, você omitiu, não sei o que lá, isso não é legal. É isso aí, é simples, é só ir lá no botão assim, ó, do canal, se você for assim, ó, desescrever e vai seguir sua vida. Vai fazer uma prece, passar uma germena, entendeu? Então, onde eu falo para vocês, olha, eu tenho que trazer... Vocês perceberam que foram, já são quase, não foi quase, que é o ano que vem, já são mais de 3 anos. Não sei se já 3, 3 anos e meio de informações para chegar a essa revelação que eu não iria falar. Assim como Fabiana ficou puta da vida quando eu disse que ela era uma draconiana. Deixa eles acreditarem na Felina, é maravilhoso, é lindo, eles gostam. Eles gostam dessa história romântica de amor-lob, o Draco e a Felina. Deixa os nossos segredos, nossas intimidades guardadas. E quando eu resetei a energia do canal que eu divulguei, o povo pirou, né? A reação foi... até me surpreendeu porque eu achei que as pessoas iam se revoltar porque ficaram mais amarrados mesmo na energia do canal. E eu realmente trouxe isso para vocês. Agora vocês entendem, porque eu sempre fui cidadão de dois mundos, porque eu sempre fui contra e batalho, não contra os religiosos. Eu quero libertar os religiosos. Esse trabalho é feito para isso. Como muitos de vocês eram religiosos, se libertaram. Esse trabalho é contra a religiosidade e todos os seres por trás deles, que são os extraterrestres dominadores, que enganam a mente. Eu vou quebrar a mente dos pensadores em breve. Eu vou quebrar a mente de vocês, eu prometo. Vocês vão ficar loucos. Então, os extraterrestres que comandam. Depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas bem interessantes, né? Ah, voltando. Estava esquecendo. Olha só. Eu digo para vocês... Não, não é meu espelho não, meu querido. Isso aqui é a televisão. A televisão está desligada. O espelho nosso que é tudo guardado, tudo mocado. Entendeu? A gente só tem dois. Um para me fazer Barbie e a Robiana passar maquiagem, e o outro do banheiro, que a gente fica tudo... Do banheiro fica coberto, e o outro fica guardado. De trás. Mas até tirou. É, né? Pois é. Então, veja bem. Lembra quando eu disse para vocês que o dia a lua apareceu, quando o segundo sol voltar. Não vai voltar porcaria nenhuma. E não é Nibiru, né? A gente fala Nibiru, os Nibirutas sobem na parede de tanto tesão. Então, se quando o segundo sol se revelar, ele já está aqui. Ele sempre esteve aqui. Ele faz parte de tudo isso daqui. Assim como um dia, a lua não existia nos céus. E um dia, eles holograficamente a revelaram. Assim como o sol brilha no céu um dia, o segundo sol será revelado, será permitido a todas as pessoas e a todo mundo vê-lo. E quando eu digo para vocês, quando isso acontecer, será o fim. Mas eles, os extraterrestres, sabem o que fazem. Eu vou falar para vocês uma coisa bem nua e crua. Este mundo holográfico é um campo de testes dos extraterrestres. Este mundo é um campo de concentração dos extraterrestres. eles estão em todos os lugares, observando tudo, movimentando tudo, observando cada reação que nós temos. Cada coisa que nós pensamos e fazemos, eles estão estudando toda esta humanidade que eles criaram para propósitos futuros deles. E um deles é Nibiru, é a nova Terra. Este mundo é um laboratório dos extraterrestres. Este mundo é um laboratório de extraterrestres do espaço aonde nós somos as cobaias que eles criaram. Então, eu digo para vocês, este sim, esta série é um divisor de águas nesse trabalho. Quando eu estive com minha mãe, eu percebi que eu precisava fazer algo a mais. Eu precisava fazer algo a mais. Eu precisava fazer algo a mais. Se pelo menos dois ou três conseguirem voltar para casa, minha missão terá sido honrosa. Porque não depende de mim, depende de todos. Depende de cada um. Fazer o seu papel para sua própria responsabilidade consigo mesmo. Por isso que eu fui claro. Pois eu não tinha necessidade disso. Por isso que eu fui claro. O Deus dos cristãos está voltando. O Deus dos judeus está voltando. A esperança e a promessa dos islãs estão voltando. O último Buda está voltando. Estão voltando todos os avatares. Grandes sinais e prodígios nos céus, como sempre foram ditos, vão acontecer. Naves sobrevoando por todos os lados. Irão acontecer. eu devo continuar a gravação. Talvez se eu não gravar hoje, porque as visualizações estão baixas, eu gravo amanhã. Continuando Humanos Cósmicos. E eu quero já no próximo vídeo já entrar na parte científica. Que é algo que vai explodir a mente de vocês nas informações. e assim que eu terminar a parte científica, eu vou encerrar a série. Teremos respostas às perguntas. Você que me assiste no Marcelo Marinho de Consciência Cósmica e no Chamados a Despertar, assim que terminar a série, pode mandar a sua pergunta por e-mail. Enquanto eu vou deixar no Facebook para as pessoas que acompanham deixar as suas perguntas, você pode mandar por e-mail colocando o título como Respostas às Perguntas dos Humanos Cósmicos. Vamos debater. Estou aberto a todos os debates. Então, manda suas perguntas assim que terminar a série. E aí, a gente responde todas as perguntas dentro do possível, fazendo todas fazendo eliminação daquelas com o mesmo teor de questionamento. tá bom? E a gente vai fazer isso daí, tá? Respondendo, só para terminar, um amigo me fez uma pergunta, até vou abrir aqui, porque eu também tenho que andar louco, eu tenho que paparrangar para me tomar um banho ali rapidão, trocar de roupa e voltar para o trabalho. Mas deixa, olha só, ele me fez uma pergunta que eu não entendi muito bem, mas vou responder do jeito que dá. Marcelo, uma pequena dúvida, só para a gente encerrar. quem começa o nome com El, no caso Eliezer, também é de origem Draco, ou só quem termina com El? Meus amigos, deixa eu te falar para vocês, ninguém com o nome El aqui, nascido com corpo humano, isso não define sua origem. Ninguém com o nome, ah, eu tenho o nome de Gabriel, Rafael, Miguel, eu sou, então se a minha mãe me colocou esse nome, eu sou de origem Draco, não, 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 só vocês entenderam tudo errado, vocês estão entendendo isso, eu digo para vocês que os seres cósmicos, não humanos tridimensionais, seres cósmicos, alienígenas, que se apresentam na terminologia El, Miguel, Rafael, Gabriel, a terminologia El, uma terminologia draconiana, mas não para humanos, para os extraterrestres, extraterrestres, um grande famoso, K-Lel, ó, vocês sabem que tudo que tiver terminologia final El, por exemplo, o Superman, ele é humano, não, ele é um extraterrestre, então, ele se chama K-Lel, o pai dele, J-Lel, são homenagens, então, para vocês entenderem, El, a terminologia El, ela somente é aplicada aos seres superiores, extraterrestres, se aparecer qualquer ser para você, com terminologia El, você fala, sai para lá Draco, ou se revela, tira a peruca loira, né, muda as asinhas de anjo, pode virar os camadas aí, que eu sei que você é um Draco, não cola para cima de mim, agora o humano, com este nome, né, El, né, é apenas nomes que rodam, giram na dimensão, e tem força esses nomes, viu, igual o Michael, né, pessoal, o Michael fica meio triste com vocês, o nome dele não é Maicon, né, Maicon, ele, ele fica grilado quando escreve Maicon, não é Maicon, Marcelão Internationals, né, Marcelão Internationals, quando eu escolhi o nome dele, justamente eu fiz homenagem a três ídolos na época que eu adorava, né, Michael Jordan, Michael Schumacher, né, Michael Jackson, e o maior de todos que eu adorava, Miguel, o arcanjo, então o nome dele é, 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 Michael, aí a gente fala Michael, né, mas um abração pra todos vocês, muito obrigado pessoal, meditem pra gente, mandem energia, que o bicho tá pegando aqui, tá pegando com força, e a gente tá dando tudo o máximo pra vocês, eu digo pra vocês, se vocês acham, né, a série Humanos Cósmicos forte, é só o começo, eu prometo pra vocês, tá bom, um forte abraço, muito obrigado pessoal, uma ótima semana, um ótimo dia pra todos vocês, nos Chamados a Despertar, deixa sempre o seu joinha, tá bom, e muita gratidão pela atenção de todos vocês, e deixa eu almoçar, que eu preciso voltar a trabalhar correndo, tchau, tchau, um grande beijo a todos, foi um prazer estar com todos vocês, tchau,